STJ decide que a impugnação de crédito apresentada fora do prazo da lei de falência não deve ser analisada, já que se trata de prazo específico legalmente estipulado. No decorrer do processo de recuperação judicial de uma sociedade, a impugnação de crédito fora do prazo previsto não deve ser analisada pelo juízo responsável por julgar a ação. O entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça foi de que esse período já teria sido legalmente estipulado pelo legislador. No caso analisado pelo STJ, um banco pretendia reverter decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que julgou intempestiva a impugnação apresentada além do prazo de 10 dias da publicação da relação de credores, conforme o artigo 8º da Lei de Recuperação de Empresas e Falências. No recurso especial ao STJ, o banco alegou que o artigo 7º da Lei de Falência prevê o prazo de 15 dias para habilitação de crédito não constante da lista, defendendo a tese de que deve ser acolhida a impugnação de crédito apresentada. Em voto seguido pela maioria da terceira turma, a ministra Nancy Andrigue destacou que a norma do artigo 8º contém regras de aplicação cogente, que revela sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. A ministra pontuou que trata-se de prazo perempitório específico estipulado expressamente na Lei de Regência. A magistrada destacou ainda que a eventual superação da regra legal só pode ser admitida de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias que não foram verificadas no caso julgado.